Olá Jessy, o meu nome é Rui e eu gostava de fazer... Let's sing together. Ok, ok. Desde que esteja contigo, eu faço qualquer coisa. Juntos. Vamos fazer qualquer coisa juntos. Ok. Começas tu? Não tenhas medo, Jessy, eu estou aqui para proteger. Mas porquê amanhã, se podemos ir para o escurinho hoje? And in the dark I found, my stupid, I won't fly. Não, não vais voar, não te deixe voar. Não vais voar. I got all I need when I got you and I. Não digas-se outra vez, eu não respondo por mim. Suck in the top, it's your my flashlight. You're getting me, getting me through the night. Falaste de lanterna, estás matar a dica. In life, it's a sweet life. Suck in the top, it's your my flashlight. You're getting me, getting me through the night. Eu dou-te a lanterna. Eu dou-te a lanterna. Eu dou-te a lanterna. Queres que eu te mostre a lanterna? Quando te mostrar a lanterna, vais chover a potes. I'm not afraid when the ring won't stop. Cause you light the way, you light the way, you light the way. I got all I need when I got you and I. Eu só precisava de uma garrafa d'água para mim tratar-me de vez em quando. I'm stuck in the top, it's your my flashlight. You're getting me, getting me through the night. Imagine a minha lanterna no máximo até ficar-se encadeada. I can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the top, it's your my flashlight. I'm stuck in the top, it's your my flashlight. Minha lanterna é assim, é assim, é muito grande. Minha lanterna, minha lanterna é assim, não é assim, é muito grande. Inclusive Chile Oh! 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 を Oh! 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 Bem feito! Obrigado, Jaci! juntos!